Fala estudante, tudo jóia? Quanto tempo, não é? Então, agora nesse vídeo aqui eu tô inaugurando a primeira temporada do Autodidata Responde. Nesse quadro aqui do canal eu vou mostrar pra você formas super práticas, formas de como realmente ir lá em detalhes e resolver o seu problema, ok? No vídeo número 1, o problema que eu tô tentando te ajudar a resolver é a falta da disciplina. Uma explicação aberta do significado de disciplina pode ser a questão de você fazer alguma coisa que você planejou fazer. Então você queria fazer lá 10 exercícios de matemática todo dia. Aí você fez os 10 exercícios de matemática todo dia. Você queria tomar banho gelado. Aí você foi lá e tomou banho gelado. Você queria levantar uma hora mais cedo. E aí o celular despertou, você levantou mais cedo. Então disciplina é uma capacidade que a gente tem de fazer aquelas coisas que a gente planejou fazer. Repita comigo, por favor. Fazer aquelas coisas que planejamos fazer. Isso é disciplina. Ok? Eu coloquei uma frase de resumo aqui pra você. Ela vai lá pro Instagram depois, que é autodidatas.academy. Link aí na descrição. Você dá uma olhada lá que daqui a pouco vai ter essa imagem com essa frase aqui. Você ficará disciplinado quando cumprir com consistência sua lista de tarefas. Não importando o nível de dificuldade, preguiça e procrastinação. Que são os três bloqueadores aí. Então o lance é o seguinte. Você precisa pegar essa frase, tirar um print da frase e ler ela. Que ela resume o conteúdo todinho. Você precisa fazer uma coisa. Você planejou fazer aquela coisa. E você fez com consistência. Então você vai pra academia e você vai todo dia. Você fica, sei lá, 30 minutos todo dia na academia. Ótimo. Três vezes por semana. Eu aqui no canal do Autodidatas Academy vou começar a postar um vídeo por dia. Todos os dias. Consistência é o segredo da disciplina. Por quê? Porque vai ter dias que você não quer fazer. Vão ter dias que você vai se sentir mal. Que você vai querer fazer outra coisa. E a disciplina é aquela coisa que vem e, entre aspas, te fala assim. Você falou que ia fazer e você é uma pessoa de palavra. Então vá lá e faz. Vá lá e faz. Isso é até um título de um livro que eu vi um dia desse aí. Beleza? E aí eu preparei um conteúdo bem bacana pra você entender em detalhes esse conteúdo aqui. Esse vídeo aqui é a parte 1. É a parte 1 do Como Desenvolver Disciplina. Ok? A parte 2, que é mais um mini treinamento, que é o segundo vídeo, vai estar lá na sua sessão de conteúdo do Apoia-se. Ok? Porque a partir de R$5,00 por mês você já tem acesso a todo o conteúdo novo que vai ter aqui. Aí você pode me perguntar. Adriano, eu vou assistir esse vídeo e vai ficar faltando a segunda parte? Não. A segunda parte é um mini treinamento. É pra você treinar isso daqui. Você pode treinar isso daqui sozinho, sem a minha ajuda. Ok? Se você quiser a minha ajuda, se você quiser um vídeo que foca em como fazer, botar isso daqui em prática. Eu quero uma semana colocando isso aqui em prática. Beleza? Aí você vai lá e se transforma em um apoiador, ajuda aqui o canal e ganha todos os conteúdos extras que eu vou começar a produzir a partir de agora. Ok? Então, o que é esse desenvolvimento de disciplina? Ser disciplinado é uma mentalidade de crescimento que você desenvolve através da prática. Olha só. Mentalidade. Você pode não saber muito bem o que é isso. Mentalidade, eu estou usando esse termo, o mesmo usado no livro da Carol Dweck, que é o Mindset. Link aí na descrição também. Mindset é... Mentalidade, Mindset, mesma coisa? Mas, basicamente é, são as crenças que você tem sobre alguma coisa. Então, se você acha que você é uma pessoa que aprende rápido, isso é um Mindset. Se você acha que você é inteligente, é um Mindset fixo. Mindset de crescimento é aquele que acredita que você consegue desenvolver novas habilidades. Que mesmo se você não for aquela pessoa foda, mesmo assim você consegue aprender as habilidades e as capacidades necessárias para alcançar o seu objetivo. Então, você pode, por exemplo, o Mindset fixo, ele não acredita. Ele acredita que as habilidades são determinadas pela genética e se você não nasceu com aquela característica incrível de tornar você um certo tipo de pessoa, você não vai ter aquela característica para o resto da vida. Então, Mindset fixo, eu sou introspectivo, então eu não consigo falar com pessoas que eu não conheço, não consigo falar com estranhos. Mindset de crescimento, eu sou introspectivo, mas eu sei que existem técnicas, estratégias mentais para falar com pessoas. Então, eu vou aprender essas estratégias, eu vou testar ela no mundo real, vou colher os dados dessas estratégias e vou melhorar a cada ciclo, a cada vez que eu usar essas técnicas noventa. Então, eu já usei dois, três exemplos aqui, você entendeu, Mindset tem duas coisas, o fixo e o de crescimento. O Mindset fixo é aquele que acredita que você não consegue novas habilidades, a sua capacidade termina no ponto onde a sua genética parou. Então, se você não tem um corpo grande, você não pode, não tem como você desenvolver um corpo grande, entendeu? É Mindset fixo, Mindset de crescimento, eu consigo desenvolver. Ah, você não é calmo, entendeu? Você pode aprender meditação e se tornar uma pessoa calma. Beleza, ficou claro, 100% claro. Jóia. A pergunta então se transforma em duas coisas, duas perguntas no caso. Como treinar a disciplina e qual a melhor forma de desenvolver essa mentalidade? Você entendeu o que é disciplina e agora você sabe que ela é uma mentalidade. Qual a melhor forma de desenvolver essa mentalidade? Treinar disciplina é super fácil. Por que é fácil? Porque basicamente você tem que estar imerso em um ambiente que te obrigue a fazer certas coisas. Por exemplo, digamos que você esteja vivendo numa ilha deserta. E nessa ilha deserta, por algum motivo mágico, você só consegue comer peixe. E os peixes desse lago só aparecem lá às quatro e meia da manhã. Ok? Às quatro e meia da manhã os peixes começam a nadar, nadar lá e depois das seis horas eles desapareceram. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai precisar ser disciplinado. Você vai precisar acordar quatro horas da manhã para ir lá ver se você consegue pescar alguma coisa. Porque você sabe que, do contrário, você vai morrer de fome. Outros exemplos que ficam mais próximos do mundo real é isso daqui. Você tem orfanatos. Ok? Orfanatos, você tem lá uma estrutura que você precisa seguir. Você tem lá escolas militares que tem lá todo o schedule, todo o quadro horário que você precisa seguir. O que você vai fazer? Tantos, você vai acordar tantas horas. Depois que você acordar, você vai fazer XYZ. A hora do almoço é esse horário. Você tem cinco minutos para trocar de roupa. Você tem tantos minutos para tomar banho. Depois, a hora que você vai dormir é esse horário. Entendeu? Então é extremamente rígido. Rígido. Entendeu? Então quando você consegue, em você mesmo, criar algo rígido, a gente chama isso de disciplina. Você não quer acordar quatro horas da manhã. Ok? Eu entendo. Mas você pode se fazer acordar quatro horas da manhã. Eu estou num desafio para acordar quatro horas da manhã durante cem dias. Se você for lá no blog autodidatasacademy.com, você vai ver lá tem uma sessão de objetivos impossíveis. Eu comecei ontem a escrever os objetivos impossíveis. Um deles é acordar quatro horas da manhã durante cem dias consecutivos. Ok? Então é isso daí. Você não quer fazer. Eu não quero acordar cedo. Eu não quero tomar banho frio. Eu não quero ficar duas horas lendo alguma coisa. Mas eu quero ser inteligente. Eu quero ter boa saúde. Entendeu? Então você tem que fazer o hard work para ter o resultado. Você não pode simplesmente ter o resultado. Não é assim que funciona. Entendeu? Então disciplina é linda. Por quê? Porque é ela que te permite encontrar os resultados. Você. Vamos trazer aqui para um outro esquema aqui na nossa cabeça. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Continue estudando